A Micarina já nasceu grandiosa, ela chegou como um verdadeiro fenômeno que tomava conta do país para colocar o Piauí no mapa central dos grandes eventos, uma proposta ousada. Quem era jovem nos anos 90 sabe bem do que estamos falando. Espalhadas pelo Brasil, as micaretas trouxeram um novo conceito de carnaval fora de época e se tornaram sucesso instantâneo. A primeira edição ocorreu na Avenida Marechal Castelo Branco em 1996. Tudo era completamente novo e logo conquistou o Terezinense. Trios elétricos, uma mega estrutura de camarotes, grandes artistas, uma festa democrática para todos os públicos e cheia de personalidade. Foi uma verdadeira paixão à primeira vista. Tudo isso transmitido ao vivo pela rede Meio Norte. Atrás dos trios elétricos, verdadeiras multidões se divertiam em baladas, especialmente por muito axé. O ritmo dançante que surgiu na Bahia e que logo se tornou mania nacional. Nos dias de Micarina, Teresina se tornava a capital nacional do axé. Todos os olhares e caminhos levavam para o evento, trazendo turistas e muita animação. Em uma época em que não existiam as redes sociais e as fotografias ainda eram registradas em papel, a festa ultrapassou as barreiras do Estado e conquistou todo o respaldo e respeito do Brasil. A Micarina entrou para o hall das maiores micaretas realizadas no país. E o nome é bem fácil, prático e usual. Micarina, a micareta de Teresina. Foi assim que a festa se consolidou entre os foliões na década de 90 e nos anos 2000, passou a mexer com o contexto da cidade como um todo. Desde as pessoas que curtiam a festa nos blocos, que atravessavam o corredor da folia, até quem preferia ir de camarote. Só não valia ficar de fora. Nomes como Netinho, Ricardo Chaves, Casa de Águia, Cláudia Leite e Ivete, ainda como vocalista da banda Eva. Além do chiclete com banana, fizeram história e marcaram toda uma geração. São muitas as histórias e lembranças. O teresinense viveu momentos muito especiais com a nossa Micarina. Não é lambada, não é, 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 não é. Mas ela passou longos anos longe da avenida e a saudade tomou conta de todos nós. Tanto que a festa retornou em 2019 repaginada, a festa retornou em 2019 repaginada. Mas com a mesma energia surreal, a energia que só a Micarina Meio Norte tem. Agora, o evento é realizado no cartão postal de Teresina, com destaque para a ponte estalhada, resultando em belíssimas imagens. E as atrações? Claro, não pode faltar o rei das micaretas, Bel Marques, além de novos e consagrados artistas que vieram completar o time, como o swing de Léo Santana e Parangolé, que tem um público fiel em Teresina. Além de Wesley Safadão e Chã de Avião, que são atrações do Camarote Petra. 2023 tem tudo para fazer história de novo e ser a melhor Micarina de todos os tempos. São momentos de pura emoção e alegria. Teresina vai reviver esse clima com start para o dia 13 de outubro. Está chegando a hora. Vem viver essa paixão!